O projeto tem como objetivo realizar encontros em 25 municípios paranaenses para apresentar as principais ações da Secretaria de Planejamento do Estado, como o Plano Plurianual e os Programas Paraná Produtivo Fase 2 e Conecta 399. A iniciativa é realizada em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, a Alep. A Comissão do Orçamento, principalmente pelo projeto Incluir o PPA, e conta com o apoio de governanças do programa Paraná Produtivo. O evento em Pato Branco contou com a presença do secretário do Planejamento, Guto Silva, e dos diretores e coordenadores dos projetos e programas da Secretaria. O encontro, assim como os demais que serão realizados em outros municípios, tem como objetivo apresentar as ações do governo do Estado para o desenvolvimento econômico e social do Paraná. A Rede 399 é uma rede que nós temos a discussão do PPA, que é o Plano Plurianual, onde a gente faz uma avaliação muito profunda das demandas dos territórios de cada região e consegue inserir no orçamento do Estado, bem como essa rede chamada o Conecta 399, que nós vamos apoiar os pequenos municípios e estruturar para poder auxiliar esses projetos e captar recursos. E hoje também o Paraná Produtivo do Fase 2, que o Sudoeste não estava inserido, porque nós já temos um modelo de governança aqui junto com a Agência de Desenvolvimento, com o Plano de Desenvolvimento Regional, e agora nós vamos integrar esse plano do Sudoeste nesse plano estadual para que dessa forma seja possível a gente olhar para um horizonte mais longo e naturalmente ter instrumentos robustos para poder fazer gestão. Uma vantagem da região é que a ANSOP já tem a Carta Sudoeste, onde constam algumas demandas da região. A carta foi entregue ao Secretário do Planejamento do Estado na manhã desta sexta-feira. A nossa região tem já um plano muito tempo, tem uma carta do Sudoeste, quase 20 anos. Esse instrumento em outras regiões nem sequer foi iniciado, nós temos uma tradição de Planejamento Regional. Entretanto, o nosso desafio agora é trazer essa carta do Sudoeste, Planejamento do Sudoeste, para dentro do orçamento. Eu também posso soltar a carta em uma agenda e não estar instrumentalizado no orçamento de 4 anos. Então, o que nós vamos fazer agora é traduzir essa carta em ações com o valor, qual o tamanho do programa e materializar ele dentro do orçamento. Então, basicamente, o que nos chamou a atenção foi a questão de infraestrutura, esse é um problema com as grávidas que nós temos no Sudoeste, na questão das rodovias e na 280, mas, felizmente, nós estamos num calendário muito firme para poder solucionar de uma forma definitiva esse problema que tanto prejudica a nossa região. O presidente da ANSOP, Anderson Barreto, destaca as principais demandas que constam na carta. Ali na carta estão incluídas todas as diretrizes em todos os segmentos aqui do nosso Sudoeste para que a gente continue sempre na rota do desenvolvimento e traga muito mais para nós aqui para os sudoestinos, tanto no nível de infraestrutura, saúde, educação, tecnologias. Então, a ANSOP entregando a carta do Sudoeste, que foi construída por vários setores e vários segmentos da sociedade, é muito importante porque norteia a Secretaria do Planejamento, norteia o governo do Estado, justamente para incluir no PPA, no PPA de 2024, 2027, tudo aquilo que ainda falta para o nosso Sudoeste. Obrigado.